Gutinho, já entendeu que você gerou o GTA e você quer conhecer o universo do GTA utilizando os portais, mas eu não sei se o Mike deixa, Mike, que ir? Ah, mas eu acho que é meio perigoso, né, porque o mundo do GTA tem aquela briga entre gangues, entre a Girl Street e os balas, então... Ah, mas eu quero ir, Mike, por favor, só. Ai, Gutinho. Galera, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui. O Mike deu o GTA Sanders por o Gutinho, ele tá jogando, ele zerou o jogo e ele tá viciado. E ele quer que quer usar o portal interdimensional pra poder ir dentro da dimensão do GTA e conhecer o CJ. Ué, por que não? Foi no Mario, foi no GTA também. Então, mas o Gutinho tem um ponto. Tem um ponto muito bem pontuado, né, Mike? Vamos lá, então, vamos dar esse presente. Vamos lá, vamos lá, não tá fazendo nada, vamos lá, Gutinho. Então eu acho legal. É, então, é uma boa ideia, Gutinho, no final das contas, apesar de ser uma... Uma doidura. É, meio ruim, mas vamos lá então, Mike. Ó, é, vamos então... Você vai ter que configurar o portal e a gente já vai e randra pro universo do GTA, galera. Conhecer o universo do GTA, ver o CJ. Em vez de a gente conseguir entrar aí num confronto de gangues, quem sabe... Sim, eu quero ser da Groove, hein, meu sonho é ser da Groove, hein, Groove Street. Eu também, imagino que da hora, botar aquelas camisetas verdes, tá aquelas bandanas, que legal. Nossa, seria bom, hein. Seria da hora, hein. Rapaz. Vamos vir pra cá. Vamos lá. Gutinho, tá vindo? Tô. Então vamos lá. Vamos lá, Mike. Qual o portal que você quer? Eu quero esticar, faz tempo que a gente não vai nele. Ok, então já escreve aqui GTA, Sanders, Groove Street. GTA, Sanders, Groove Street. Tudo certo? Tá pronto, Gutinho? Eu tô, só aí, tô ansioso, hein. Então vamos. Vamos lá, então, galera. Vamos conhecer o universo de GTA. Bora. 3, 2, 1 e vai. Caraca, Mike, chegamos. Chegamos, finalmente, aqui na Groove Street, a casa do CJ. Sim, galera, finalmente. Então, realmente, deu certo. Então, estamos no universo do GTA Grand Theft Auto. Tô chamando. Grand Theft Auto, eu vou chamar assim, que é mais legal. GTA, né? Quem sabe chama isso, né? Chama GTA. GTA. E olha que da hora aqui, galera. O pessoal da Groove Street aqui, Mike. Olha que legal, galera, que toda a gangue não vão chegar perto. Vai que eles metem balaço na gente. Vem cá, você é louco, ou? Cara. Não, não fala que esses caras não vão. E tem os carros aqui, né? Bem legal, moço. Caraca. Tem esse carro aqui que parece o carro do Simpsons. É que você tá saindo desse carro aí. Esse tem um carro rosa aí? Você é da Groove Street? Ih, rapaz. Acho que esse cara é da Groove Street não, hein? Né? Olha só, Mike. Lembra daquele... Caraca, Mike. Lembra daquela caminhonete do... Como que é o nome do cara ali? Que eu esqueci o nome dele? Do Rider. É o Rider, né? Que é aquele cara que tem um óculos escuro mó legal e tal. Olha que da hora o caminhãozão dele. Caminhão não. A caminhonete dele. Que da hora. Tá tudo aqui, Mike. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Sim, é a Groove Street mesmo, galera. A gente tá no mundo do GTA. Então, tá faltando nada. Como é que tá? E o CJ e o Carl Johnson? Então, Mike. O CJ não é um cara muito amigável. A gente dá pra ver pela série. Enfim, pelo GTA San Andreas. A gente sabe que ele não é nem um pouco gente boa. Meio muita cabeça, hein? Então, o que a gente vai fazer? Chegando duas pessoas e mais o Gutin. Que não é nem um pouco... Espírito. Uma pessoa também. Mas é uma cabeça só. É mesmo, Gutin. Uma pessoa também. É um pedaço de uma pessoa. É isso aí, Mike. Enfim, Gutin. Mas eu acho que ele não vai ficar muito assustado com a gente, não. Vamos lá, então? Vamos lá. Vem cá, Gutin. CJ! CJ! Olha que da hora a casa dele, Mike. Cadê aquele videogame que tinha aqui? Não tem não, né? Sim, tem não. Tem um monte de videogame que joga um joguinho legal. Vamos ver se ele tá no segundo andar. A gente vai chegando, entrando, subindo na casa dele no segundo andar. Não é? Eu fazia isso no jogo? Peraí, o que que isso aqui? Tem uma alavanca aqui? Ah, tá. Apaga a luz. Apaga a luz. Que tecnologia. Aqui pelo jeito é o quarto dele. Caraca, não conheço esse lugar aqui, não. Olha aqui, dá pra ver a janela. Caraca, dá pra ver a janela. Esse lugar aqui é um lugar secreto. Ele não tinha, não. Ô, Gutin, cuidado. Tá precisando não sujar o show aí, hein? Meu bem é limpo. Quer dizer, minha cabeça tá limpa. E aí, Gutin. E aí, Gutin. Ó, vamos lá. Então, tem um rádio aqui. Ô, CJ aqui. E aí, CJ? Beleza? Ele não fala muito bem assim, né? E aí, CJ? Certo. Não sei. Fala aquelas gírias americanas. Que eu não consigo falar. Mas ele é maior que eu, ó. Magranão, ó. Caraca, gente. É baixo em pé dele. O Gutin ficou com medo. Vou ficar aqui nem o CJ agora. Ó, tem um frango aqui que da hora. Caramba. E tem um chá, hein? O CJ toma chá, hein, galera? Revelação. Mas vamos ver, então. CJ. Aconteceu alguma coisa aqui? O quê? Você tá maior que o CJ? Não quero que você maior que o CJ, não. Você é desse tamanho aqui. Tá bom, então. Fica desse tamanho. Então, CJ, o que você quer conversar com a gente? Tem alguma coisa pra falar pra gente? E aí, Peck e Mike? Tudo firmeza, mano? Então, chamei vocês aqui porque descobri que estão precisando de uns lances. Os balas estão intrometendo na área do Golf. Peguei algumas armas. Peguem algumas armas e vão dar um jeito neles. Putz. Realmente. Esse cara acha que eu sou o quê, hein? Você acha que eu sou o quê, CJ? Você acha que eu sou um... Um assassino, só não. Né? O pior é que a gente já matou muita gente na série. Virou um super-herói no último episódio. Matou um monte de ladrão. A gente vai ter que matar um monte de ladrão também, né? Né? Ah, gang-balas, né? Então, enfim. Ok, CJ. Sabe onde a gente pode conseguir equipamentos de uns carros? Peguem meu carro na garagem e passem numa loja de armas. Que da hora, Mike. Que nem o jogo. Que da hora, hein, rapaz. Vamos lá, hein? E aí, CJ? Fica a maior coisa. O quê que é? O que você quer falar pra ele, assim? Você me dá um toque, você me gosta muito de GTA. Ah, não. Pelo amor de Deus. O CJ perdoa, meu amigo, aqui. Vambora, galera. Vambora. O que eu achei legal, Mike, foi o negócio do CJ falar bem no estilo que ele fala na série, né? Que ele tem esse jeito de falar diferente, né? Usando gírias e tudo mais, né? Sim, sim. Ele usa bastante gírias. Bem legal. Eu não conhecia gírias, mas com a tradução do GTA pra português, eu acabei descobrindo que ele usava gírias. Peraí, mas a pergunta é... Ah. Ele deixou a gente usar o carro dele? Sim, Mike. Ele falou aqui. Eu tô aqui fora. Cadê você? Peraí, eu já tô chegando aí, já. Podem ir, Mike? Tudo pronto aí? Podem, meu. Só tão parou. O Goutinho que é sentado do seu lado. Ah, nem Goutinho. Tá bom. Vamos lá, então, Mike. Vamos lá? Pode ir, pode ir. Pode ir, então, galera. Pra loja de armas. Bora lá, então. Ok, Mike. Pra onde quer, Mike? A gente tem que comprar loja de armas. Tá vendo algum lugar? Eu não sei, não. Eu não sei. Ah, eu vou virar. Vira direita, vira direita. Vou virar direita. Ó, tem um cara da Grove Street aqui. Vão virar, calma. Ih, Mike. Tem a polícia. Calma. Calma, calma. Boa noite, policiais. Mike, vou parar onde? Para, para aqui, para aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Caramba, tem um samurai sendo de lá. Será que eu estacionei bem? Acho que sim, moço. Vamos sair aqui, então. Sai. Aí, boa. Goutinho, fica no carro. Seguinte, Mike. Ó, Goutinho, deu dia. Vamos lá, então. Vamos entrar e comprar. Por que tem policiais e exército ali? Ah, por causa daquele caminhão de gasolina. Enfim, vamos lá. Sim, eles estão abastecindo. Tiro lá. Já chegamos, hein? Esse véio aqui do bigode, hein? Vamos ver, então. O que ele pode vender para a gente? Ó, ele pode vender, então. É... Por um dinheiro a gente consegue balas, munição, arma. Enfim, mas o que você acha que a gente cumpre aqui? Vamos comprar praticamente a mesma coisa. Eu vou usar MP5. Vai, MP5. Então, eu vou usar MP5 e comprar essa arma também, hein? Goutinho me prestou um dinheiro aqui. O Goutinho está salvando a sua vida ultimamente, hein? Não, o Goutinho... Mas, enfim. Ele salvou a nossa vida mesmo. Mas, enfim. Vou pegar, então, uma MP5. E eu vou pegar... Pegar muita bala. A MP5 usa cartucho de 9 milímetros. Como se eu soubesse, né, galera? Como se eu fosse um cara que entende isso. Eu entendo, hein? É 9 milímetros, hein? Mas, ó, galera. Lembrando que a gente está pegando essas armas para a gente poder ir lá na base dos balas, acabar com eles, para deixar o CJ feliz, né? Porque o CJ eu odeio os balas, né? Sim, então eu odeio, né? É, mas também não precisa... Você não precisa ter muito esperto para você entender isso, né? Vamos, então, pegar aqui um pouco de munição de 12. Também, que importante. Mas, eu acho que eu vou pegar também essa magna aqui só para... Só para... Também pegar a magna também. Tem, rapaz. Agora vamos embora. Eu não vou pegar aquela metralhadora gigante não, hein? Eu peguei. Eu peguei só para causar um estrago. Bom, vou pegar aqui. Será que funciona? Bom, não sei. Deixa eu testar aqui, senhor. Vou testar aqui se funciona aqui no... Bom, sobrou quatro aqui moedas para mim. Deixa eu carregar aqui. A gente está carregado. Carreguei aqui. Vamos lá, então. Olha, funciona, hein? Olha, que da hora. Essas armas são boas, hein? Caramba. São boas mesmo, hein? Vamos embora, vamos embora. Ó. Nossa, eu tenho certeza que está a minha 12 aqui, galera. Vamos ver, então. Ó, ó, que da hora a minha 12 aí carregando, Mike. Que da hora. Caraca, galera. Vamos ver se agora isso aqui atira bem. Nossa, boa. Valeu, cara. Valeu. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Tirar a arma. Vou dar arma para o cara de arma. Vou sem querer, vou sem querer. Eita, vamos embora daqui. Espera aí. Por que as armas que eles estavam aqui vendendo, algumas eles não vendem? Enfim, fiquei triste, né? Mas vamos embora. Deve estar estragado só de amostra. Vamos lá. Vamos lá. Guti, pega as armas, Mike. Agora vamos para a base dos balas. Se não me engano, é para cá, hein? Vamos para lá? Vamos para lá. Pode ir lá. Caramba, Mike. Está pegando fogo aqui do lado, Mike. Caraca, é verdade, moço. E é bem aqui do lado onde tem os bombeiros. Nossa, isso aqui é a sorte ou azar? O que você acha? Isso eu não sei, moço. Mas vai ser uma boa distração, hein? Né? Nossa, vamos entrar então aqui, galera. Parar aqui, ó, Mike. A base dos balas é aqui na frente, ó. Perto dessas vans aqui, ó. Provavelmente as vans são deles. Vamos parar aqui do lado, Mike. Já para fazer uma hora de fogo. Moço, acho que me virem. Acho que me virem. Eu coloquei uma pistola dentro da boca do Gotim. Gotim, vai atirar junto com a gente. Ok, ok. Vamos lá. Está pronto, Gotim? Eu estou. Então vamos. Cuidado, moço. Caraca, Mike. Estão atirando já. Meu Deus. Gotim, atira lá, Gotim. Droga, droga. Tem gente ali, Mike. Caramba. Olha os balas ali, Mike. Cuidado, cuidado. Sério, sério, sério. Nossa, estou tirando bastante mim, hein? Meu Deus. Como eu vou dar a volta, Mike? Vou dar a volta. Cuidado, subi, hein? Nossa, Mike. Tem gente que está logo na escada. Estou doido, estou doido, estou doido. Caramba, ele só tomou ele. Vai, 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 vai. Vai, sobe, sobe. Boa. Nossa, Mike, tem muito cara dos balas aqui. Droga. Sério, traidorão é boa. Tem um cara ali no canto. Matou ele aí, Mike? Boa, 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 boa. Vamos subindo para o próximo andar, Mike. Vamos lá. Tem que matar o, tipo, o chefe deles, né? O chefe da gangue aqui. Sim, 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 sim. Nossa, Mike, tem muito cara aqui, Mike. Vamos lá, Mike, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cuidado, gente. Está tranquilo aqui, né? Está tranquilo aqui, né? Está tranquilo aqui, né? Que tranquilo, de boa. Ok, por que tem fogo aqui? Caramba, o fogo está no outro apartamento, Mike. Vamos logo. Ih, que barulho é esse? Espera aí, não sei. Espera aí. Espera aí, calma aí, calma aí. Nossa, Mike ferrou, Mike. A polícia inteira está aqui. Meu Deus do céu. Cuidado, cuidado. A polícia deve cober os tiros. Droga. Nossa, você está ferrada. Ah, nem vou poder descer. Ai, caramba, eu não tenho balas. Então, calma aí. Caramba, tem que assistir ali. Boa, boa, já fui um. Cuidado, Mike, cuidado. Ah, eu estou carregando. Que raio, odeio isso. Mike, vamos logo, Mike, vamos logo. Mike, por onde a gente vai fugir, Mike? A gente está cercado. A polícia tem os balas também. Lira dos balas. Três, atrás, atrás, atrás. Boa, eu vou pegar a minha Magnum. Tá vendo mais algum inimigo? Algum cara da... Tem um cara aqui. Boa, matamos. Ó, Mike, tem mais um andar. O último, ó. Tem um cara ali, ó. Cadê, cadê? Tem que carregar, tem que carregar. Droga, não tem bala. Vamos lá, vamos lá, Mike. Vamos lá. Consegui pegar ele aí? Espera, espera, espera. Não vai, não vai, não vai ser mim, não vai ser mim. Nossa, Mike, tem cara ali, Mike. Boa. Mais aqui. Cuidado. Ah, tem que carregar, tem que carregar. Mike, tem cara aqui, Mike. Eu vou morrer. Vai subindo, Mike, vai subindo, vamos subindo. Vamos subindo, vamos subindo. Bora, 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 bora. Ah, não tá ninguém aqui, Mike. Cadê o chefe deles, Mike? Ali, moço. Ai, droga. Cuidado. Vai, Mike. Faz ele cair pelos filhos, Mike. Atira ele, faz ele cair pelos dedos. Nossa. Ah, não funcionou. Enfim, mas a gente tá aqui. Droga, tem muita gente ali. A mãe quer por isso estar ali, Mike. Por onde a gente vai, Mike? A gente tem que ir embora daqui. Não sei, você pode descer, senão a gente vai ser preso. Toma esse Goutinho aqui. Mike, o que você acha? A gente pular aqui, você é doido, moço. Tá pegando fogo o prédio, não vai dar. A gente tem outra escapatória. Você tem outra ideia? Tem uma ideia melhor? Eu não tenho. Goutinho, você tem uma ideia? Eu não tenho. Então vamos ter que ser aí mesmo, moço. Vai, então pula, Mike. Você primeiro. Cuidado. Ai. Vamos, Goutinho. E agora? Qual é o seu plano? O Goutinho tá aqui. Vamos passar pelo fogo sem se queimar. Aqui, depois você não vai suspeitar. A gente tá vindo por aqui. Passa aqui, toma cuidado. Cuidado, Goutinho. Cuidado, hein. Mike, agora. Pula ali. Vamos pegar um no carro do caminhão dos bombeiros, ok? Vou roubar o carro do bombeiro, moço? Mas você... Tô vamo. Entender, é melhor? Entender, não. Vou pular aqui. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Perdeu, perdeu. Vambora, vambora, vambora. Mike, entra no carro. Pode ir, entrou? Entra, Mo. Ok, entra, Goutinho, entra. O seu cara aqui. Vambora, vambora, vambora. Não, você vai embora com esse cara. Vambora, vambora, vambora. Você mexe com o teu tiro, não. Você mexe com o teu teu tiro. Boa, boa. Vamos pra casa do TJ. Boa. Pronto. O TJ já devolveu umas armas. Tudo que fazia parte do nosso honorário de ser um cara da Grove Street, né, moço? Sim, a gente participou da gank, mas o que a gente recebeu em troca? Reconhecimento. Enfim, a gente vai embora, tá, TJ? Desculpa aí, vambora, Mike. A gente pelo menos ficou... É, vambora, vambora. A gente conseguiu completar o objetivo, né? Vambora, Eutinho. Vambora, então, vambora. Então, Mike, vamo pular aí no portal e voltar pro Shumelabs, né? Então, bora. Vambora. Rapaz. Foi bom quando durou, né, moço? Foi bom. Você gostou, Tim? Ah, achei mais ou menos, hein. Por quê? Foi meio perigoso aquele fogo que eles vão atirando. Mas, Gutinho, a gente falou no começo, não falou, Mike, que ia ser perigoso? Falou, hein? Ah, desculpa. Não, mas... Queria ir no mundo de até às 5 agora. Ah, não. Não, agora não. Outro dia, outro dia. Outro dia, outro episódio, outro lugar. Sim. Além. Mas, então, galera, esse episódio de Shumelabs tá ficando por aqui. Se você gostou, deixa em favorito. Lembrando que você pode conferir na descrição do vídeo a playlist com todos os episódios de Shumelabs. Como o Gutinho falou no começo, já visitamos o universo do Mario, dos Simpsons, do Bob Esponja. Ah, qual o outro universo que a gente já visitou? O Five Nights at Freddy's. Vários universos de vários jogos diferentes, bem legais também, do Toy Story. Sim, a gente visitou vários e vários universos de várias e várias coisas. Confira na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Jovem favorito. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, né, moço? Sim, galera, se inscreve aí. E até mais. Tchau. 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 Obrigado.